Sabe qual é a receita? Ó carinho que tem pra essa moçada aí, bonita de Batuba, a gente é muito feliz, tá aí foi gratificante, é muito... não tem nem que falar. A turma que prefere a agitação no centro da cidade, não fica de fora neste verão. Existe o pessoal do sossego, existe também o pessoal da agitação. Não importa se eles passaram um dia inteiro na praia, essa gente tem energia de sogra. Pra curtir isso aqui, o que eles consideram é o melhor das férias, a batera, a cervejinha, a música, enfim, a noite. E onde tem música ao vivo, o delírio é geral, ninguém consegue ficar parado. Os músicos tem o maior fôlego pra embalar essa galera até as 4 da manhã. Sabe qual é a receita? Ó carinho que tem pra essa moçada aí, bonita de Batuba, a gente é muito feliz, tá aí foi gratificante. É muito... não tem nem o que falar. A música pra mim é tudo, é amor, é vida, é paixão. É no entusiasmo da dança que eles mostram qual é o som do verão. E quem não chacoalha no bar, chacoalha no parquinho. Aqui só pode se divertir quem não abusou do álcool, porque senão, imagina o estrago. É no parque que gente pequena, que também curte a noite, acaba se divertindo. E não arranja o vulnerado ainda. É um jeito aí pro parquinho. É um jeito aí pro parquinho. Como que ganha dinheiro no parquinho? Na roda lá, se der o timpão, você ganha. E como em toda noite que se preza, tem gente que anda quilômetros e quilômetros atrás da cara metade. Nem todo mundo encontra, mas todo mundo sabe o que é preciso fazer pra achar. Tem que ser espontâneo, simplesmente espontâneo. Sei o que você é naturalmente. Não precisa ficar cheio de gracinha mexendo e tem 7 e 8 também. 8, 7 e 8, passamos da fase. Sim, ai, eu pergunto o nome dele, eu vou conversando com ele. Nós, homens, meu, gostamos de quem gostam da gente, certo? Que tomam iniciativa. Às vezes a gente canta eles, né, e sei lá... Como é que é essa cantada? Fala lá, que ventinho, você vê que você é muito bonito. Já que vocês querem iniciar a democracia, vocês vão ter democracia, cara. A partir do momento que vocês, meu, abrem espaço, conquistam espaço, vocês jamais vão se vulgarizar perante aos meus olhos. Quando você não conhece o cara, você fica meio sem graça. José, qual é o seu nome? Sei lá, mais ou menos isso. Os meninos não chegam? Não chegam. Não chegam, não chegam, não chegam mesmo. Não basta. Deitei pra casa sozinha. Deitei pra casa sozinha. Mas tudo bem. No final das contas, é impossível não se divertir por aqui. De segunda a segunda, é este o movimento no centro da cidade. Movimento que só termina quando começa a bater o sono. Hum, sono. Hora da decidida. E o novo verão vai ficando por aqui. Mas no sábado que vem, você está convidado a viajar com a gente pra outro pedacinho do litoral norte. Um bom dia e até lá. E o novo verão vai ficando por aqui. Assista agora, Globo Esporte e logo depois, São Paulo já. Mais brasileiro, sempre tem lugar pra mais um. Música Sempre tem um sambinho aqui no bar, né? E é muito gostoso. A noite, o céu brilha tão profundo como se estivéssemos no fundo do oceano vendo todas aquelas algas, né? Marinhas, brilhando. Aqui o maior barato é a piscingada, não tem jeito. E o pagode. Quem nasce do lado de baixo da linha do trem A noite, o céu brilha tão profundo como se estivéssemos no fundo do o oceano. Música A noite, o céu brilha tão profundo como se estivéssemos no fundo do o oceano.